Estamos de volta e já vamos até o interior do Piauí, porque a cidade de Picos cedia o primeiro Seminário de Saúde e Segurança do Trabalho. A iniciativa busca reduzir o número de acidentes de trabalho que tem crescido nos últimos anos. Debates e palestras marcaram a busca por conhecimento no primeiro Seminário de Saúde e Segurança do Trabalho em Picos. A iniciativa foi organizada pelo Conselho Municipal de Saúde, que contou com o apoio de diversas entidades. Realizado na sede da Câmara Municipal de Picos, o evento buscou assegurar conhecimentos na área da saúde e segurança do trabalho. Por aqui, passaram pessoas de diversos órgãos governamentais, órgãos sociais e empresas privadas. A coordenação de comissão intersetorial do setor de saúde do trabalhador e trabalhadora conta que o evento foi pensado para levar reflexão à sociedade. É o primeiro evento municipal na área de saúde do trabalhador e da trabalhadora e foi um movimento de todas as entidades e setores que participam da CIS no sentido de trazer um momento de reflexão, de debate, jogando uma luz sobre a questão da saúde e segurança do trabalho. Nós sabemos o quanto de trabalhadores acidentados e adoecidos nós temos a nível de Brasil e a nível de PIVS não é diferente. A gente quis trazer esse momento de reflexão para a sociedade picoense, para os trabalhadores em geral, sobre as condições de saúde e segurança no trabalho. Diversos especialistas na área marcaram presença para explanarem a temática. A palestra magna foi realizada pelo vice-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Quando se vê as análises dos acidentes de trabalho do Brasil, são dados que nos deixam preocupados. A cada 51 segundos existe uma modificação de acidente de trabalho. Em 2022, 2.500 trabalhadores não retornaram para casa vítimas de acidentes fatais. O que se vê é um desconhecimento tanto dos gestores como dos empregadores, da importância da saúde do trabalho dentro das empresas, das organizações e principalmente no serviço público. É um grande problema de saúde pública porque tem custo, esse custo é pago por todos nós. E infelizmente não há uma notificação, não há uma preocupação com a saúde dos trabalhadores. E como falhas na gestão de segurança do trabalho podem aumentar o número de acidentes e afastamentos, a Polícia Rodoviária Federal também fez questão de comparecer. A gente observa que, pela nossa experiência, em várias ocasiões existe um cuidado que precisaria ser reforçado nesse sentido. Principalmente as questões associadas a acidentes de trajeto, que são aquele entre a saída da pessoa ali de sua residência até o trabalho e do seu trabalho até a sua residência. A gente observa que tem um certo índice aí de ocorrências nesse sentido.